Oi DJ D, não importa se é da rua de raça, cachorro é cachorro Aê, já que nós é a voz da favela, tá tudo explicado né, não precisa mais falar nada Joga o dedinho pro alto, me chama vai Desce pique Não vai, pique e favela, pique e mavela Taca o pau, nela que tá me forando, taca o pau, nela que tá me forando Sessão, só sessão, só sessão, te piquentando Sessão, só sessão, só sessão, te piquentando Vai se andando, tocando, fudelo, fudelado Vai se andando, quentando Fudelo, fudelado Vai se andando, quentando Agora vem um bagulho que é original, delegado, não pode copiar Fudelo, fudelo, fudelo Fudelo, 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 fudelo Fudelo, 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 fudelo E agora vamos te abhãs-me aqui No aquele special do cacuario Vai se andando, não pode ser ongenado Você vai se andando Fudelo, fudelo Fudelo, 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 fudelo Fudelo, 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 fudelo Fudelo, 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 fudelo Rei do lança, lança, busca pra caralho